A gente vai tomar a vacina da Pfizer hoje, eu tô muito satisfeito, tô muito feliz, tô muito feliz pela Pfizer também, que vai deixar de ser conhecida como a empresa do Viagra pra virar a empresa da vacina, eu vi uma entrevista com um funcionário, ex-funcionário da Pfizer, aí ele falando que antes quando ele falava que ele trabalhava pra Pfizer, ninguém sabe o que que é Pfizer, o que que é Pfizer, ele falava a empresa do Viagra, todo mundo, aaaaaaah, agora vai ser a empresa da vacina da Covid, muito esperto da parte deles, olha a inteligência no marketing, o branding, A vacina da Pfizer se chama Pfizer, e a gente tá, tem que pegar o Uber que vai chegar em dois minutos, vai chegar em dois minutos, então a gente tem que ir, senhoras e senhores, acabamos de vacinar, só que não pode filmar aqui no Canadá, é a carteirinha de vacinação, nós estamos vacinados, tô me sentindo com seis anos, lembra da carteirinha de vacinação? Sim, segurei porque meu braço tá doendo, é o seguinte, eu vou explicar isso pra vocês, eu tomei a vacina, nós tomamos junto, a mesma enfermeira brincou, Mesmo enfermeira, eu não senti absolutamente nada, eu não senti nada, eu falei, já tomei vacina, aí eu virei pro lado, e vi ela tirando uma coisa assim, de um pacotinho, falei, ah, então não tomei ainda, ela vai aplicar agora, não, era o adesivinho pra colocar em cima do furo da vacina Eu tava vigiando, eu vi toda a cena, ele foi vacinado, eu não, eu não, tipo assim, a agulha é muito pequena, eu não senti, eu não senti nada, parece que ela só mexeu no meu braço, parece que eu só senti ela passando o dedo assim no meu braço e acabou, agora a Nilce, Gente, eu ouvi até o barulho da agulha, falei, ah, meu braço vai cair, Leão, eu não tenho força, segura aqui, você acaba de tomar a vacina, você tem que ficar de molho 15 minutos, eles não deixam você sair do local, se der reação, você tá ali, entendeu, reação alérgica, a primeira pergunta que eles fazem é porque pode ter alguns, pode ter alguns componentes para as quais as pessoas são alérgicas aqui, gente, dá uma emoção tão grande, ela, Eu acho que esse negócio que o pessoal tá falando que a vacina dá efeito depois, é tudo bobagem, eu não senti nada, meu único problema foi 3 horas depois que eu cheguei em casa, o caminhão que me atropelou aqui, ninguém anotou a placa, gente, eu tenho 2kg aqui, entendeu, mas é engraçado porque, fora de brincadeira, mexeu com alguma coisa interna no meu coração, Eu cheguei em casa, falei, eu vou ler, eu vou estudar, eu vou aprender uma nova língua e eu vou malhar, cheguei motivada, entendeu, eu cheguei em casa, só que aí eu não posso malhar porque meu braço tá doendo, se eu levantar, não consigo levantar peso, ele é o meu próprio peso, e aí a minha cabeça começou a doer um pouquinho também, eu fui dormir, não, é verdade, saí todo corajoso, agora eu tô assim, desculpa, cara, eu não quero, não quero, não, por isso que quando você chega lá, eles entregam um papelzinho pra você e falam, ó, não se assuste, tome um tilenolzinho, Esses dois dias podem ser complicados, ninguém afirma, porque cada organismo reage de um jeito diferente, mas isso acontece com toda vacina, eu lembro quando eu tomei a primeira vez a vacina de gripe, H1N1, no outro dia eu não fui trabalhar. Teve uma vacina que a gente teve que tomar quando eu era adolescente, só foi uma vez, eu lembro que eu tomei essa vacina, é, eu lembro depois que eu saí na rua, aí os meninos estavam jogando futebol lá, que eu jogava lá com os meninos do bairro na rua, fechava a rua, fazia golzinho, aí eu lembro que eu cheguei, eu deitei na calçada assim, eu comecei a viajar, Is this real life? Igual quando eu tomei também. Sério, meu amigo, por que você não falou isso pra moça quando ela perguntou se você tinha reação à vacina? Não, então, eu já tive, não, mas reação, não, reação vacina, é, cada vacina é vacina, mas ela perguntou se eu já tive reação alérgica, eu já tive uma vez uma braba, eu não sei direito o que que é, eu acho que foi por um vermíforo que eu tomei, que uma amiga minha de faculdade falou assim, você já tomou vermíforo na vida? Vermífugo. Vermífugo, isso daí, eu tomei, eu fui na farmácia e comprei, porque ela me colocou um terror, eu nem sabia se eu precisava, aí eu sei que depois passou algumas horas, eu tive a maior reação alérgica da minha vida, que eu tive que ir pro pronto-socorro, eles me deram um treco na veia, e eu fiquei lá deitado um tempo, e depois me liberaram pra ir pra casa, só que aí, o remédio pro negócio te deixa, não, não, te deixa loucaço, eu desci pra minha casa que eu morava, que eu morava perto assim, que eu fui no pronto-socorro da faculdade, eu desci em zigue-zague, e me achei muito legal, ó! O povo achando, ó lá, estudante, ó lá, estudante maconheiro, ó lá, estudante bebedor de cachaça. Desculpa aí, galera, eu que, eu que... Era remédio, gente, era pro choque anafilar. Fui eu que o Weitraub viu, beleza? Disseram que isso daqui dura três dias. Não, pode ser que, pode ser que não tenha efeito nenhum, pode ser que tenha uma dor no braço, pode ser que você fique mal como se estivesse passando por uma gripe forte durante três dias, tudo depende do seu organismo. Obrigado por me contar agora, por eu ter, por eu ter esse defeito com a cebos, não é mesmo? Não, eu não li o papel de efeito colateral, deram um papelzinho pra gente, eu falei, toma aí meus tiros da minha frente, eu não vou ver. Ah, eu fui ler o papel. Porque eu sei que se eu ler o papel e ver lá os efeitos que a gente pode ter, eu vou ter todos. E aí eu li, mas... Se tiver de arraia, eu tô lascado. Não, não aparece esse sintoma. Ah, então tá de boa. Aparece o sintoma de querer limpar a casa, assim, desesperadamente, é um dos sintomas. É, é. A pessoa que toma a vacina pode desenvolver esse traço. É. De querer faxinar, limpar, lavar, as coisas. É, fazer massagem no pé dos outros também, né? Tem isso também, da esposa, na verdade. Ele é bem específico isso. Ai, gente, mas vou falar pra vocês, é uma sensação de alívio muito grande. A gente tomou a primeira dose, ainda falta a segunda, não estamos imunizados, ainda seguiremos tomando todos os cuidados devidos. A gente não é bobo. Parabéns pra nós. Parabéns pra nós. Se você pode vacinar, pelo amor de Deus, vai vacinar. Vai vacinar. Você não sabe o alívio que é quando você toma a vacina. Eu tomaria qualquer vacina. O que importa é você estar imunizado. Tipo assim, claro que a gente tem que ser realista. Todo medicamento, toda vacina que você toma pode ter algum efeito colateral. Tá tendo. Elas são aprovadas porque os efeitos colaterais delas são muito inferiores aos riscos aos quais você estaria submetido se você não tomasse a vacina. O benefício dela supera qualquer mal-estar passageiro. Não só pra você, mas pra todo mundo que tá em volta. Tome vacina. É muito importante. Uma campanha de vacinação existe porque não é só o indivíduo estar vacinado. A gente tem que vacinar todo mundo, uma porcentagem considerável da população, porque a gente precisa diminuir a capacidade do vírus. Se dispersar pela população, contaminar as pessoas, porque existem pessoas que não podem tomar vacina. E o único jeito dessa pessoa estar protegida é se todo mundo em volta dela tomar vacina também. Tome a vacina pra que a sociedade fique protegida. Não seja um egoísta babaca. Seja uma pessoa legal. Não, você pode ser um egoísta babaca. Se for um egoísta babaca que pensa em se salvar e você tá querendo tomar vacina... Tudo bem, mas você pode ser um egoísta babaca e burro, né? Então, assim, não seja um babaca egoísta burro. Não, não, é. Pelo menos uma dessas coisas é, por favor, nos poupe da existência. Se seu egoísmo levar ao benefício geral, você tá tomando vacina só pensando em você, beleza. Mas tudo bem. Beleza. Não quero você como amigo, mas tudo bem. Mas se seu egoísmo colocar os outros em risco... Vai te catar. Se você não tem um motivo biológico pra não tomar vacina, tipo, você tem uma doença, um problema de imunidade, alguma coisa, tome. E assim, gente, é muito bom. É um escudo. É como se eu ganhasse um superpoder, basicamente. Eu tô me sentindo uma heroína. Eu vou tomar um Tilenol ali daqui a pouquinho, mas agora eu tô me sentindo, tipo, a Capitã Marvel, entendeu? Eu sou um super quero ficar na cama. Qual que é meu poder? Reclamar de dor de cabeça e deitar no tracinho. Eu tava tão pra baixo. Eu tava sentindo aquilo que os psicólogos chamam de definhamento, sabe? Uma vontade de não fazer nada. A gente tomou a vacina e eu falo, cara, eu vou passar na minha prova de motorista. Eu vou comprar um carro, eu vou viajar ao Canadá. Parece que entra uma coisa em você, tipo assim, isso vai passar. Eu também tô com essa sensação. Vai acabar. Porque, tipo assim... Esperança, o nome disso. Porque, tipo, essa situação do mundo agora, tipo, se você tiver o mínimo de empatia, você não precisa ser nem a pessoa mais empática do mundo. Se você tiver o mínimo de empatia... Humanidade, né? Sabe, só de abrir o jornal todo dia e ler o que tá acontecendo, você não fica totalmente derrubado. Teve dias que realmente eu tinha coisa... Não tinha nada pessoalmente acontecendo comigo. Tipo, eu tô... Eu tô na casa, no meio da floresta. Eu tô mega isolado, sabe? Uma mulherona dessa. Que não tem nenhum problema, tá? De autoestima. Vamos concordar. Divertido, inteligente, bonita pra caramba. Tá, deixa eu acabar a mensagem. Você levanta e você fala assim, cara, o que que eu vou fazer as coisas? Olha como é que tá o mundo. É difícil explicar, mas agora que você vê que a coisa tá acabando... Não tá acabando. Vamos falar assim, tem um jeito de sair. Antes de ter vacina, de começar a distribuição de vacina, a gente não sabia como é que ia ser. Claro que o Brasil vai ser lento pra executar, porque os políticos são uns completos incompetentes, o presidente maior deles. Mas tem uma luz, sabe? Tem um jeito agora, tem um caminho. É como se você tivesse preso em algum lugar e alguém falasse assim, não, tem um mapa pra você sair daqui. Tem agora um jeito. Então, tipo assim, a sua cabeça já começa a mudar. É uma injeção de esperança. A vacina é uma injeção de esperança. Nilce Moreto, 2021. Que frase bonita essa que eu falei. Eu vou até twittar sobre isso agora. Né? Foi bonito assim. Foi tão bonito assim, não. É uma injeção de esperança. A vacina é uma injeção de esperança. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. 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 Obrigado.